Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo. Hoje já estou iniciando aqui com vocês, né? Com as minhas bases prontas, vamos dizer assim, só tá faltando mesmo agora o biquinho de acabamento. Esse daqui aqui vai ser o encaixe do vaso, já tá passado aqui mais uma carreirinha do cru e aí é só o bico de acabamento. A tampa do vaso e o tapetinho da pia, falta passar mais uma carreirinha ainda do cru. Isso aqui é uma encomenda, gente, e juntamente com esse jogo de banheira ainda tem um porta-papel higiênico de três lugares que eu ainda não, nem comecei. Tô um pouquinho atrasada aqui nas encomendas, né? Porque, ai gente, fiquei doente. Nossa senhora, que coisa horrorosa, dor de garganta, uma tosse que não me larga, né? Quer fazer companhia pra mim? E, enfim, tava nem conseguindo gravar pra vocês vídeo de tanta tosse, gente. Eu começava a falar e tossia, então agora tô com a voz um pouco meio rouca, meio fã ainda, né? Mas já tô conseguindo gravar vídeo aqui pra vocês, tá? Então, o vlog de hoje vai ser de um joguinho de banheiro aí, num próximo eu venho compartilhando com vocês o porta-papel higiênico. E aí eu mostro novamente esse jogo, né? Lembrando que ele é uma encomenda. Essa encomenda, gente, eu recebi através de um marketplace que eu fiz pelo Facebook, então a cliente chegou até mim, né? Através de uma postagem que eu fiz no marketplace, então vale a pena, assim, mesmo que você tenha vendido a sua pecinha, continua, deixa ela lá, não tira, não apaga, porque uma hora alguém acha você, né? Como aconteceu aqui comigo, essa pessoa viu uma publicação antiga minha no Facebook, né? Nos marketplaces da vida aí, e chegou até mim. E eu sou, sou grata a Deus por isso, né? Só gratidão. Pessoal, vou pegar o celular na mão, mostrar pra vocês aqui os barbantes que eu tô utilizando na confecção desse joguinho. Então, olha, pra fazer a flor é essa mescla aqui, tá bem apagado, gente, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver o número, ó. Trinta a tela aí, puxa, dá um zoom, né? Mas ele é o Pacífico. Eu acho que é isso, gente. Não dá pra ver direito, né? Eita, eu acho... Amuleto. Tá escrito aqui, gente? Amuleto. Nem é Pacífico. É amuleto que tá escrito da Barroca. Olha só que lindo, né? Achei que ele era o Pacífico, mas tudo bem. Então, já fiz aqui o encaixe, ó. A cliente me mandou uma foto, tá, gente? Ela chegou até mim através do anúncio do marketplace, mas aí ela me mandou uma foto do joguinho que ela queria, né? E é um bico lindo, maravilhoso. Espero que eu consiga trazer aqui nesse joguinho. Fica até o final, se você quiser ver. Não empurre o vídeo lá pra frente, senão vocês vão perder várias dicas, gente. Durante o vídeo eu deixo dicas, né? Eu falo de onde é a videoaula, sugestão de valor de vendas, quanto que ficou medindo as peças, o peso, né? Que eu gastei aqui dos barbantes. Eu trabalho com barbante fio 6, ó. E também, gente, eu deixo pra vocês de sugestão na descrição do vídeo, o site da loja Alto Padrão Aviamentos, que é por lá que eu tô adquirindo os meus barbantes super em conta. Inclusive, esse azul royal lindo, lindo, lindo aqui, gente. Ele é da Supremo, que tem lá na loja Alto Padrão Aviamentos. Não é só a Supremo, eles trabalham com várias marcas, né? Euro Roma, Joca Supremo, fio de malha, lã, trabalham com multicolor, né? Que eu acho que é o Supremo Flores. Enfim, gente, é só vocês entrando mesmo no site da loja pra conferir tudo isso que eu tô falando pra vocês, tá bom? Usem e abusem do meu cupom de desconto, que é o Gil Crochê, pra vocês garantirem aí um desconto na comprinha de vocês. Vou deixar aqui no cantinho da tela um post que eu fiz referente aos fretes fixos para toda a região. Então, se atenta aí de que região do Brasil você é e dá uma olhadinha aí qual que é o frete fixo pra sua região, tá, gente? Comprinhas a partir de R$159,90, você já garante o frete fixo. E compras a partir de R$299,90. Frete é grátis! Olha que maravilhoso! Vão voltar aqui, então, nesse jogo lindíssimo, né, gente? Tive que parar pra dar umas tossidinhas aqui, né? Porque ninguém merece ficar escutando eu tossir. Gente do céu, só tosse, não quer ir embora nunca. Tem que estar com a garrafinha de água aqui do lado pra estar tomando água, né? Molhando a garganta sempre. Então, olha, aqui embaixo eu tenho o tapete, né? Do jeitinho que ela me mandou lá na foto, assim, de bloquinhos, né? E é como se fosse o tapete Mário, porém, ele tem três pontos altos e uma corrente de espaço, né, gente? Então, já fiz aqui com o cru, cinco carreiras. Aí, eu fiz, é... Eita! Gente! Ai, azul royal, meu Deus, sumiu até o nome. Azul royal. Esse aqui é o azul marinho, aquele lindão ali, ó. Azul marinho, azul royal. Novamente, aqui vai vir mais uma carreirinha do barbante cru, pra daí ser o bico de acabamento. Aqui é a tampa do vaso, com duas flores. E aqui tá o encaixe, né? Que ela quis também com o encaixe do vaso e o encaixe. Eu já fiz a última carreirinha aqui, pra daí já iniciar o bico de acabamento. E arremata, uah! É o que mais tem aqui, né? Mas tá bom. Então, é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto com o meu jogo completinho e finalizado, né? Pra continuar o vlog com vocês. Já vai deixando aquele like. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, né? Tem o sininho aí, ó. Coloca ele em todas, pra você receber todos os vídeos, né? Que eu coloco aqui no canal. O YouTube já vai notificar vocês. Também eu convido você pra conhecer a minha página no Instagram, que é o arroba crochê da Gil Oficial. Tá bom? Então, vou crochetar mais um pouco. E já volto aqui com vocês. E já tô aqui de volta com vocês, mostrando as peças prontinhas, arrematadas, passado colinha. Já passei até o cheirinho, que eu vou embalar, que a cliente tá vindo buscar. Então, gente, eu vou pesar aqui, ó, o tapete maior. Só pra vocês terem uma ideia, né? De quanto foi gasto. Tapetinho maior, gente. Deixa eu só dar uma dobradinha nele aqui, ó. 294 gramas. Aqui é a tampa do vaso, né? Com a redinha, ó. 277. Esse aqui é o encaixe. 223 gramas. E aqui tá o porta papel higiênico pra três rolinhos. Vamos ver? 158 gramas, gente. Depois eu vou deixar passando aí na tela, quanto que eu gastei pra confeccionar esse jogo de quatro peças, né? E agora eu vou abrir aqui, então. Mostrar pra vocês, peça por peça. Vou falar da onde foi a videoaula. E também aqui tá o material usado. Aquele azul royal. É royal, né? É azul royal. Só sobrou esse restinho. Mas deu pra fazer, então, as quatro peças, né? O cru tá inteiro ainda. E o azul marinho também, porque foi só detalhes, né? As florzinhas, gente, pra quem ainda não viu, né? Quem não viu o início do vídeo, já empurrou o vídeo aqui pra frente, ó. É esse daqui. Eu acho que nem tá aparecendo direito a numeração, né? Porque faz tempinho que eu tenho. E o verdinho é esse daqui, ó. Aqui, gente. Então, esse aqui foi o material usado e ainda sobrou, né? O único que sobrou bem pouquinho foi esse daqui, mas já tenho pensamentos pra esse azul royal. Olha que lindo que ele tá, gente. Ele é da Supremo. Lembrando que vocês encontram lá na loja Autopadro Aviamentos. O site da loja vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Agora sim, eu vou colocar as peças aqui na bancada e falar pra vocês as medidas. E de quem é a videoaula, né? Que eu segui aqui, que foi a foto que a cliente me mandou. Pessoal, esse aqui é o tapete. Olha que lindo, gente. Esse bico deixa a peça bem grande, né? Vocês já estão reconhecendo aí. É o tapete misturinha com o bico encanto lá da nossa saudosa Cláudia Cardoso Crochê. Eu vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? O tapete ficou 70 por 50. Olha só que gracinha. Tá parecendo preto, mas é o asmarinho, né? Vocês viram aí no início do vídeo que eu mostrei, mostrei agora novamente. E ficou assim, essa gracinha de peça, gente. Esse biquinho de acabamento, ele é magnífico, né? É um encanto mesmo. Olha só que lindo. Fiz aqui, gente, nove carreirinhas pra daí fazer a carreira do ponto fechado e o bico de acabamento, tá bom? Nove carreiras, né? Acho que cinco com o cru e aí eu fui intercalando as cores. E a última, que é a nona carreira, foi o cru também, ó. Lindo, lindo, lindo. Vou pegar agora a próxima peça. Gente, a tampinha do vaso ficou tão grande. Ela ficou 63 por 50, mas eu creio que é por conta do bico, né? Eu não medi, mas daqui a pouco eu meço aqui pra ver quanto que tem só de bico de acabamento. Porque eu fiz também nove carreiras, que é o que eu costumo fazer nas minhas tampinhas de vaso, né? Olha, já fiz a redinha, coloquei as pérolas, bem simplesinho, mas que deixa bem delicado, né, gente? Olha só que coisa mais linda. Eu amei fazer esse modelinho. Esse biquinho de acabamento, apesar, né, do meu ponto ele ser grandão e tudo mais, ficou bonito. Eu achei. Depois vocês me deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Tudo aqui é escolhido pelo gosto da minha cliente, né, minha gente? Então, já falei pra vocês as medidas. Vou pegar aqui agora a próxima pecinha, que é o encaixe. Fiz também, conforme a foto que ela me mandou, né, porque eu não olhei direito, tá, pessoal? Não sei se tem no canal da querida Cláudia, né? O encaixe, eu sei que a tampa do vaso e o tapete tem, mas olha só o encaixe, então. Olha, gente, que lindo, lindo, lindo. Ele tá meio vincadinho, assim, porque eu já tinha dobrado, né, pra passar o cheirinho. E eu achei, na verdade, que nem ia dar pra eu terminar esse vídeo, porque ela ligou falando que já vinha buscar no dia anterior, né, mas não veio. Aí, ela mandou aqui mensagem que ia vir buscar hoje, então, tô gravando aqui bem rapidão pra vocês, né? Pra vocês, é, compartilhar com vocês essa minha encomenda. Olha que lindo, gente. Eu vou pegar a fita métrica e vou medir aqui o encaixe, e aí já meço junto com vocês pra gente ver quanto só de bico, né, fica medindo. Vamos lá, eu vou medir aqui, ó, de uma ponta aqui, né, até ali atrás. Tá dando, gente, 55 de comprimento. Por 51 de largura. Então, só que o bico, ó, na minha tensão de ponto, gente, o 8 centímetros, ó, aqui na minha tensão de ponto, ele deu tudo isso aqui, ó, 8 centímetros de bico de acabamento, né? Quem tem ponto bem pequenininho, é, com certeza vai dar menos, mas como o meu ponto, ele é grandão, ele é largo, né? Então, deu uma crescida boa aí nas minhas peças. E já tô aqui com fogo pra querer fazer outra combinação de cores utilizando esse modelo, né, gente? Esse bico de acabamento maravilhoso. Que é lá do canal da querida Cláudia Cardoso, que nos deixou, né, a saudosa Cláudia Cardoso. Por último, mas não menos importante, o porta-papel higiênico. Tem vídeo aula aqui no meu canal, tá, gente? De porta-papel higiênico. É só vocês entrarem aqui depois no meu canal. Vão lá na playlist, tem uma playlist de porta-papel higiênico, tem alguns modelinhos lá. Inclusive, esse daqui que é bem simples, passinho de fazer. Deixa eu medir ele aqui. 51 de comprimento. Por 17 de largura. 51 sem contar aqui o pendurador, ó. E eu não usei a argolinha acrílica, né? Fiz aqui com o barbante enrolando ele no dedo. Mas, se você é iniciante aí, tem dificuldade, quer tá aprendendo a fazer porta-papel, vou deixar também, então, na descrição do vídeo, é, vídeo aula de um porta-papel higiênico bem facinho, tá? Aqui, ó, a redinha. É aquela redinha que eu faço já costurando ela, né? No, na base, ó. Não fico fazendo ela todinha pra depois costurar, né? Eu faço um, já costuro. Aí, com o mesmo barbante, sem cortar, já vou subindo, né, gente? Isso aqui, essa explicação é mais pra quem é iniciante, né? Quem já tá mais tempo aí no crochê, já conhece esses macetes, não é mesmo? E aí, então, foi essa aqui a minha encomenda. Tô muito feliz. É, grato a essa minha cliente, né, por ela ter me presenteado com esse modelinho. Amei fazer esse bico de acabamento, gente. Muito, muito lindo. Aqui tá a tampinha do vaso. E o tapetinho maior, né? Tapete da pia, ó. Olha só. Que coisa mais linda. Eu vou pegar agora pra vocês verem. É... Vou pegar não, gente. Eu vou... Eu acho que eu vou filmar, deixar passando bem rapidinho agora no finalzinho pra vocês verem como que eu faço a minha embalagem, né? E alguns adesivinhos que eu uso, que eu coloco na embalagem. Esse daí eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Isso daqui é só uma coisa aleatória que eu quero compartilhar com vocês, né? Que eu tava conversando com uma querida esses dias aí no Insta, lá no Direct, e aí ela me perguntou se eu dava muita incrementada nas minhas embalagens, como que eu fazia, né? Se eu colocava em saquinho, sacola, se tinha... Se eu usava cartãozinho, essas coisas. Então, eu pensei por que não compartilhar lá no canal também, né? Então, gente, olha, pra fechar os meus saquinhos é esse daqui, ó, que eu comprei no Mercado Livre. Opa, tá de cabeça pra baixo. Ó. É esse daqui que eu uso pra fechar o saquinho. Aí eu coloco um desse daqui no saquinho, né? E quando eu tenho sacolinha de papelão, é esses... É... Pra fechar a sacolinha, né? No caso, ele fecha assim daí, ó. É... Abra e apaixone-se, né? Então, é esses adesivinhos que eu uso. Daí, é... Esse cartãozinho aqui eu coloco também. E aí, no cartãozinho, eu dou uma espirradinha dessa aguinha de cheiro aqui, gente. Olha, cheirinho de papel. É... O que que tá escrito aqui, gente? Camélia? Uma coisa assim, né? Acho que é isso mesmo. Esse aqui eu ganhei da minha irmã, tá só um pouquinho... Ele tem cheiro, sabe daquela sandalinha de bebê? Aquela sandalinha de plástico? Bem, jaguarinha. Um cheirinho de chiclete, talco, não sei. Nossa, mas é muito cheirosinho. Então, esse daqui eu espirro no papel, espero dar uma secadinha e coloco dentro, né? E nas minhas peças, é essa misturinha aqui, ó. Que é nada mais que água, né? Água, álcool e amaciante. Da preferência de vocês aí, dá aquela chacoalhada boa. Dá uma espirradinha antes de colocar na embalagem, né? Já secou, só embalar. Tá bom, minha gente? Então, é assim que eu faço, bem simples, né? Ah, e também vai um papelzinho de como lavar a sua peça de crochê. Porém, não tá aqui, gente. Mas eu tenho, sim, um papelzinho de como lavar a sua peça de crochê. E aí, eu coloco junto, né? Pra cliente já ficar ciente que, né? Alvejante, ó. Não dá, não é mesmo? Agora, eu vou deixar passando um videozinho bem rapidinho aí das peças embaladas. E eu vou finalizando por aqui. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E, se quiser participar do nosso grupo de crochê, me chama lá no meu direct do Instagram, que eu mando o link do convite pra você, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti